Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Trocar de lugar com o Jorge Não, não, os dois é a e ou... Não é Jorge nem é João, é a e ou... Tá ficando chato, né? O que você acha? Ou a e ou... Os caras já tão... Simples, só só letra, como que é? Só letra! A, E, I, O... Simples! Simples, sobrenome... Bem fácil! É fácil! Você já falou no mínimo umas 33 vezes, né? Ai... Para de rir! Não, senta lá! Não, 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 já, já! Ó, quando sair... Hoje é sábado, né? Então na segunda a caixa paga. Tá entendendo o que tá acontecendo? Não, já! Viu o que ela falou? Que já sabe ir lá! Ah, é? Ela é... Sabia que... Você é uma grande lutadora... É que ela não me entende. Pergunta se ela é uma grande lutadora que veio da China. Ha, Si, Bo, Do, Kun? Sim! Pergunta se ela conhece algum... Algum golpe legal. Xô... Xô... Nenxá nahá? Iáááááá! É... Ela... É... Ela não vai querer... Ela tá... Qual é o nome do golpe que ela mais gosta? O nome? Pergunta, pergunta o nome. Xô... Rono... É João? É João? É João? É João? É João? Não tem português? Não tem tradução em chilês. Não tem tradução, tá... E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vira o próximo vídeo.